Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, sejam bem-vindos a todos vocês que estão chegando agora, se inscrevendo. Gente, eu percebi que a gente já bateu 12 mil, já estamos chegando em 12 mil e 300 inscritos, graças a Deus e a vocês que se inscrevem. Mas já vou pedir também pra vocês que ainda não se inscreveram, se inscreve aqui no canal, já deixa o joinha pra ajudar o canal, tá gente? E não esquece de ativar o sininho aqui embaixo das notificações, porque o YouTube não tá enviando mais meu vídeo pra quase ninguém. Então, vai aqui e ativa o sininho pra o YouTube, assim que eu postar vídeo já mandar pra vocês. Então gente, vamos lá pro vídeo, vídeo bem legal, eu dei uma sumidinha, mas já voltei aqui. E falando também da comemoração que eu falei que ia ter. Gente, eu tô aguardando a casa ficar pronta, porque eu quero fazer lá. Então, por isso que eu ainda não fiz, mas assim que a casa ficar pronta, eu já vou liberar o tour pra vocês, vocês não tem noção como tá incrível a casa. Tá linda, linda, linda. Então, vai ser isso, tá gente? Eu não esqueci e vou fazer sim, pra vocês que estão me cobrando. E hoje o vídeo vai ser bem legal, eu fui desafiada pela Carla Mota. E ela fez um vídeo lá no canal dela, já convido vocês a ir lá também, se inscrever. Ela fez um vídeo e acabou me desafiando. E eu vou tá fazendo pra vocês, e deixa eu falar qual é o desafio, gente. O desafio é fazer uma compra na minha própria loja. Pra mim, vocês sabem que tudo que eu visto é da minha loja. Tudo. Olha só, tem a rasteirinha aqui, é da minha loja. Essas calças eu tenho várias, dessa marca, que é uma marca que eu trabalho. A t-shirtzinha que eu vendia numa tacada, essa aqui. Então aqui já é um look da Boutique Ana Flor, né? E tudo que eu visto, tudo que eu posto lá no meu Instagram pessoal, é tudo da loja. Mas, como ela me desafiou, eu vou fazer mais uma compra aqui na loja. Eu já escolhi até umas coisas ali, já tava até falando, eu já queria levar até mais. Mas hoje eu vou pegar só aquelas, porque toda semana eu pego looks da loja, tá, gente? Antes eu não pegava, como a maioria que me acompanha há um bom tempo, sabe? Mas agora eu sou a Boutique Ana Flor, minha gente. Então é isso, toda semana eu tô pegando alguma coisa. Por isso que hoje vai ser as comprinhas dessa semana, né? Vou vestir, vou mostrar pra vocês qual vai ser o look que eu vou pegar essa semana. E no final eu já vou falar quem é que eu vou desafiar, tá certo? No final do vídeo. Meninas, o primeiro look que eu tirei da loja foi esse aqui, que eu já tava de olho faz tempo. E lembrando que esse macacão, ele é do meu parceiro Henrique, olha só. Fabricante de vestidos e tem esses macacãozinhos, que é a coisa mais linda. Olha que lindo, gente. A coisa mais linda, eu fiquei apaixonada. Olha só, aqui na parte de baixo, como ele é bem diferente, ó. Sempre trago pra loja, vende muito, muito, muito esse modelinho aqui. E eu achei muito lindo. Lembrando que o contato vai estar na descrição, tá? O contato do fabricante desse macacão, gente. Um preço incrível. Dá pra ganhar super bem com eles. E ainda assim, passar um precinho bem legal pros clientes de vocês. Olha que lindo. Aí o primeiro lookzinho que eu tirei foi esse, de R$85,00 aqui na loja, tá certo? Olha que lindo. Gente, o próximo look foi esse que eu escolhi. Claro, pra mim passar a Réveillon já, né? Então, eu escolhi esse. Esse aqui é de R$100,00 e alguma coisa. Deixa eu ver se tem aqui. Eu acho que ele é de R$150,00, tá? Então, os dois dá R$200,00 e pouco. Olha só que lindo. Eu já tava de olho pra falar a verdade, né? Nesse rojãoquinho. Olha só como ele é. Bem bonito pra usar agora. Gente, olha só. Agora o próximo lookzinho que eu tirei da loja foi esse. Lembrando que ele completo faz parte da lista nova. Tem todos os fornecedores. Cropezinho sai a R$39,99. E a calça é R$100,00 à vista. Assim, me empolguei, minha gente. Eu nem gosto de tirar roupa pra mim, né? Aí me empolguei agora pra fazer o vídeo. Acabei tirando três looks completos, minha gente. Dá uns R$300,00 e pouco ou mais. Dá mais, eu acho. Então, olha só. Peguei o cropezinho. Que lindo. Eu amo o cropped. E peguei essa calça. Que é maravilhosa, né, gente? Olha isso. Perfeita. Gostei bastante dessa calça. Olha só. Dá super bem. E é isso. Foram essas as pecinhas. A minha compra de hoje, né, aqui na loja. Só a de hoje, porque toda semana tem. E é isso. O que vocês acharam? Gente, voltei bem rapidinho aqui pra finalizar o vídeo. Eu fui desafiada. Cumpri o desafio. Mas eu não achei outra pessoa pra ser desafiada. Falei com algumas pessoas e elas não quiseram. Então, eu não tenho mais o que fazer. Então, eu vou postar o vídeo. Fiz compra aqui na minha loja. Eu pensei em desafiar a... Como que é o nome? Ai, meu Deus. Juliana Vasconcelos. Que eu assisto ela. Só que eu não consegui contato, gente, com ela. Então, assim. Vou deixar no vídeo. Eu sei que muitas de vocês aqui no meu canal seguem ela. Vão lá nos comentários. E mandem ela assistir o vídeo. Que eu vou desafiar ela. Mesmo sem ter o contato dela. Sem saber se ela quer. Mas eu vou desafiar a Juliana Vasconcelos. Eu sei que vocês têm ela. Então, entra lá. Manda mensagem. Quem tem o contato dela. E quem não tem, comenta lá nos comentários do canal dela. Pra ela vir assistir aqui esse vídeo, gente. Fiz minha comprinha. Levei pra casa. Comprei uma calça. Um conjunto. Um cropped. Um macacão. Assim, porque eu sou exagerada. Eu já queria. Aí, assim, veio o desafio. Deu ruim. Porque eu sou consumista. Agora eu sou muito consumista. Antes não era. Mas agora... Adorei, gente. Eu amo. Todas as minhas roupas. Inclusive, tudo calça. Tudo aqui da loja. Eu só visto o Boutique Ana Flo. Né, meu bem? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like agora. Quem não deixou no começo. Deixa agora, gente. Pra ajudar o canal. Isso ajuda muito, muito, muito. Então, vão lá. Eu confio em vocês. Que vocês vão dar o like. Quem não é inscrito, se inscreve. E, gente. A casa tá ficando pronta. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre a casa aqui pra vocês. E é isso. Por hoje é isso. Tô gravando um vlog pra vocês que foi de Natal e de Ano Novo. Tô gravando. E em breve ele sai no canal também. Tá certo? Tchau.